Gente do céu, como é bom a gente tá na nossa casa, né? Não, fala sério, não tem nada melhor do que a gente tá no nosso lugar, no nosso cantinho, fazendo nossas coisas do jeito que a gente quiser. A melhor coisa do mundo é a nossa casa. Nas últimas duas semanas, gente, tem sido tudo tão corrido pra mim. Acabou que eu não consegui postar vídeo pra vocês na última sexta, porque eu tive evento da L'Oreal, então acabei ficando super enrolada. E não consegui, gente, me desculpem, tá? Mas eu vou prometer pra vocês que essa semana vai ter vídeo todas as semanas, tá? Eu tô nos últimos preparativos da festinha do Lucas, vocês sabem. Tá tudo sob controle, mas eu também tô comprando as últimas coisinhas. Sabe aquela coisa que você lembra que esqueceu? Então eu tenho ido muito pra casa da minha mãe, porque ela mora pertinho, assim, de comércio, então fica fácil pra eu poder sair e comprar as coisas e também deixar o Luquinhas lá um pouco pra eu conseguir resolver outras coisas, né? E nesse mês de julho, graças a Deus, gente, eu trabalhei todos os finais de semana. Então isso acabou me deixando mais enrolada ainda, mas graças a Deus, porque eu preciso trabalhar, né? Mamãe, mamãe. Mamãe, filha, a ti, mamãe. Mamãe, tatia. Mamãe, tatia, amor. Então acaba que junta tudo e eu acabo ficando, assim, um pouco enrolada. Mas, se Deus quiser, tudo vai se normalizar depois da festinha do Lucas. É que os últimos detalhes, né? A gente sempre fica, assim, um pouco mais atenta, mais preocupada pra que tudo dê certo. Enfim, tenho duas novidades pra falar pra vocês a respeito do Luquinhas. Ele já trocou os primeiros passinhos, gente. Ele dá, tipo, três passinhos, assim, sozinho. Aí quando ele lembra que tá andando, aí ele tomba no chão, né, filho? Mas ele tá quase andando, gente. Falta muito pouco. E agora também, gente, ele tá falando mamãe. Ele fala mamãe, né, filho? Ele olha pra mim e fala mamãe. Quando ele quer a mamãe, ele fala mamãe. Ele agarra na minha perna e fala mamãe. Toda hora, né, filho? Mamãe. Fala mamãe pro pessoal ver. Fala mamãe. Fala mamãe. Não quer, gente. E agora também, ele pede pra ver desenho. Vocês acreditam nisso? Ele aponta pra TV e fica assim, ó. Apontando, apontando, apontando. E aí eu tenho que ligar e botar o desenho pra ele. Ele tem adorado ver desenho. Apesar de eu não ter acostumado ele a ver desenho quando era menorzinho. Agora que ele já tá mais mocinho, ele tem gostado bastante, né, filho? Aí ele fica vendo os desenhos, né? Amor da mamãe. Amor da mamãe. Do Luquinhas é isso que eu tenho pra falar pra vocês de novidade. Mas da festa do Lucas, gente, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Que vocês vão ficar de queixo caído. Assim como eu fiquei. Eu recebi uns presentes, umas lembrancinhas de presente da Thaís Souza. Ela tem um aperreio de biscuit. E ela me mandou, gente, umas coisas lindas, lindas, lindas de lembrancinha pra aniversário do Lucas. Coisas que eu fiquei de queixo caído. Eu amei. Eu tô simplesmente apaixonada por tudo que ela fez. Olha só, gente, essas lembrancinhas que perfeitas, os detalhes, tudo muito bem acabado, muito bem feito. Não tenho nem palavras pra agradecer a Thaís. A Thaís, ela trabalha com biscuit e ela me mandou essas lembrancinhas pra festinha do Lucas. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui no box de informações. E com certeza vocês vão gostar do trabalho dela. Então sigam ela nas redes sociais. Esse aqui é o topo do bolo do Luquinhas e olha bem de pertinho, gente, pra ver os detalhes, pra ver como ficou perfeito. Ficou exatamente do jeito que eu queria e com certeza vai enfeitar a mesa, vai enfeitar o bolo, vai ficar maravilhoso. Tem também umas colherezinhas de brigadeiro que ela me mandou também. Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha que coisa linda, gente. Como é perfeito o trabalho dela. Ela mandou tudo embaladinho, gente, direitinho. Ainda tô tirando das caixinhas pra deixar tudo fora, pra não amassar, não corrisco de acontecer nada. Mas, ó, tudo bem embaladinho, bem certinho. E aqui o cartãozinho dela, ó. Tem um folhetinho maior que ela mandou, mas já mostro esse aqui pra vocês. E deixo todos os contatos aqui no box de informações, tá bom? Tô aqui tentando fazer arte mais uma vez. A gente comprou essas espadinhas aqui. Eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês, tipo de petisco, sabe? E aí a gente queria usar essas espadinhas pra espetar, é, brownie. Alguma coisa que a gente vai fazer que vai espetar pra ficar parecendo, né, que a espada está afundada em alguma coisa que a gente ainda não decidiu que vai fazer. E aí eu tô tentando pintar essas espadinhas de dourado. Só que eu comprei a tinta errada. Eu comprei essa tinta aqui, vitral. Que ela abre, ela fica tipo vidro quebrado, sabe? E ela é muito... Ela parece muito um verniz. Então acabou que o acabamento não ficou bom nas espadinhas. Então eu pintei de preto, né? Tô fazendo um teste ainda. Eu pintei de preto e passei esse vitral por cima. Vou mostrar pra vocês como que está. Não reparem a bagunça, tá, gente? Tá vendo como ela ficou? Eu acho até que ficou legal. Ficou parecendo uma espada, assim, antiga, né? Acho que vai dar, sim, pro que eu tô pensando. Então eu vou pintar mais algumas de preto e vou passar esse verniz vitral por cima. Tá vendo? Esse aqui. E eu passei essa tinta aqui, ó. Tinta de artesanato mesmo. Preta fosca. Hora da sonequinha do meu bebê. E várias vezes eu fico olhando, assim, enquanto ele tá dormindo. Olha como ele tá grande, gente. Olha como ele cresceu. Como ele tá desenvolvendo. É difícil acreditar que, sabe, já faz um ano que ele tá aqui, né? Faltam poucos dias, na verdade. Quando vocês estão ansiosas ou nervosas com alguma coisa que esteja acontecendo na vida de vocês, vocês ficam comendo muito? Sentem muita fome? Pois bem, gente. Eu sinto muita fome. Eu sinto vontade de comer qualquer coisa toda hora, sabe? É uma coisa muito estranha. E aí agora, no meio da tarde, vou comer um miojo, gente. Tipo, nada a ver. Já almocei, sabe? Mas eu tô com muita vontade de comer miojo. Vê se pode isso. Aí eu aproveitei que o Luquinhos dormiu também. Tô vendo uns videozinhos aqui no YouTube. E vou dar uma relaxada comendo o meu miojinho aqui, gente. Vocês permitem eu me ausentar agora, gente? É porque eu tenho que acabar de pintar as espadinhas ali antes que o Lucas acorde. E tô super cansado também. Preciso focar em uma coisa pra conseguir terminar. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, já sabe, né? Dê aquele like esperto aí. Não esqueça. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. E tchau, tchau.